Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o ponto alto duplo. Então, eu vou fazer uma, uma, duas, três, quatro correntes, e vamos fazer duas laçadas. E vamos na nossa quarta corrente. Uma, duas, três, quatro. Vou puxar dois, ficamos com três, novamente dois, ficamos com dois, e vou finalizar com uma. Uma, duas laçadas, no nosso próximo, próxima corrente. Eu fiquei com um, dois, três, quatro. Nós vamos passar duas vezes, dois, novamente mais dois, e dois. Esse é o nosso ponto alto duplo. Ele fica um ponto mais alongado. Duas laçadas, nossa próxima agola. Uma, duas, uma alça, uma, duas, três vezes. Nosso ponto alto duplo. Um ponto alto duplo.